Em torno da pandemia do coronavírus, continuam se multiplicando as perguntas e também a escassez de respostas seguras. Mas algumas poucas certezas vieram à tona mais recentemente. Uma destas certezas é de que a variante Delta, mais veloz, mais contagiosa e mais violenta do que as anteriores, assumiu a liderança e vai, digamos assim, ganhando a medalha de ouro nesta competição entre os diferentes tipos de vírus. Outra certeza, o caso Delta sentou praça definitivamente na política europeia, nas últimas e certamente nas próximas semanas. Em relação a esse verdadeiro surto dentro do surto do corona, a variante Delta reavivou duas metáforas que se aplicam à pandemia. A da gangorra, com seu sobe e desce, e a da sanfona, com o abre e fecha do seu fole. Na Alemanha, por exemplo, o mês de julho mostrava-se promissor com as taxas de incidência de letalidade em nível bastante baixo. Entretanto, aquele mês se foi e entrou de agosto, com a elevação da taxa de incidência e, dentro dela, a subida do percentual da variante Delta, hoje responsável pela grande maioria dos novos casos. Essa circunstância fez a pandemia provocar um verdadeiro pandemônio dentro do governo alemão e seus arredores oposicionistas também, premidos pela proximidade das eleições de 26 de setembro, com a sucessão da chanceler Angela Merkel em jogo. O ministro da Saúde, Ian Spahn, da União Democrata Cristã, com apoio do Instituto Robert Koch, órgão responsável pelo estudo e controle das epidemias, dispôs-se a agir com severidade. Propôs adotar controles mais rígidos sobre viajantes, tanto aqueles que chegam por via aérea, quanto aqueles que chegam por terra. Restringir o acesso de pessoas não vacinadas a locais e eventos públicos, como grandes lojas, jogos desportivos, teatros, cinemas e até mesmo cabeleireiros. Seu argumento principal, agir agora para não ter de agir com maior severidade quando o outono chegar. Aventou-se até a possibilidade de cobrar pelos testes rápidos, hoje gratuitos, para forçar as pessoas a se vacinarem. Entretanto, sua disposição encontrou resistências, até mesmo dentro do seu partido. Seu correligionário Peter Altmaier, por exemplo, ministro da Economia e de Energia, logo descartou a possibilidade de um novo lockdown. Políticos do Partido Social Democrata, SPD, parceiro no atual governo, mas rival na próxima eleição, mostraram-se reticentes quanto a restringir o acesso de pessoas não vacinadas ou não testadas a locais públicos. Até mesmo a chanceler Angela Merkel mostrou-se reticente, dizendo favorecer muito mais uma política de convencimento das pessoas ao invés de uma outra de restrições e de tornar a vacinação obrigatória. Resultado, uma reunião da chanceler com os 16 governadores das províncias e cidades e estados aqui da Alemanha, prevista para o final deste mês, foi antecipada para esta terça-feira, 10 de agosto. Na pauta, entre outros temas, o que fazer para acelerar a vacinação e também o que fazer com quem não se vacinou ou não quer se vacinar. Na oposição, a candidata chanceler do Partido Verde, Annalena Baerbock, apoiou as medidas restritivas. Já o FDP, Freie Demokratische Partei, manifestou-se contra elas. O candidato a chanceler pela CDU e favorito, Armin Laschet, vem mantendo um prudente silêncio obsequioso a respeito, pelo menos até o momento. Mas os sobressaltos não se limitaram à Alemanha. Também atingiram a França e a Itália, por exemplo. Na França, nos últimos dias, cresceram as manifestações em todo o país contra as medidas sanitárias, que incluem agora a adoção do chamado passaporte sanitário, teste válido, certificado de vacinação ou comprovante de cura obrigatório para acesso a locais públicos. Na Itália, hackers invadiram os computadores de centros de vacinação, forçando a suspensão do serviço por algum momento. Em toda a Europa, os partidos de extrema-direita vêm tentando capitalizar o descontentamento com as medidas sanitárias ou o negacionismo diante da própria pandemia. Louvam, por exemplo, o exemplo de Madri, na Espanha, cuja prefeita do Partido Popular, que com frequência recorre ao apoio do extremista Vox, de direita, recusou-se a fechar o que quer que seja durante a pandemia. Uma última certeza, Paira, sobre tudo e sobre todos. A pandemia veio para ficar ainda por muito tempo entre nós, com seu ritmo de sobe e desce na gangorra ou a música soturna de seu fole que abre e fecha.